Boa tarde pessoal, quero agradecer o convite aí para poder falar um pouquinho para vocês dessa tecnologia aí, né? Blockchain, Bitcoin, o que a gente tem hoje em dia no Brasil, né? Sobre isso, como que anda o mercado, como que os reguladores no Brasil têm visto essa questão aí das criptomoedas. Eu vou passar aqui rapidinho, isso aqui é só uma apresentação, ela já falou para vocês, né? Antes de falar aí do Bitcoin, para a gente dar uma filosofada, o que é dinheiro? Então as moedas fiduciárias aí, real, dólar, euro, yen, o que o pessoal aí costuma definir é que elas são criadas a partir de dívidas públicas dos governos, né? Então o valor delas depende da confiança que a gente tem nesses governos. Por exemplo, você está lá na Argentina agora, o seu dinheiro não está valendo muito. Lá na Venezuela o dinheiro está valendo menos ainda, você tem que juntar milhões de moedas deles para comprar um prato de comida. E se você ver que isso está tão feio lá, que a venda de criptomoedas lá subiu bastante, né? Especificamente na Venezuela, principalmente Bitcoin e Dash. Então tem algumas pessoas, inclusive aqui do Brasil, que estão indo lá, instalando terminais de compra e venda de Dash, por exemplo, para trabalhar nos comércios locais, porque a moeda deles perdeu totalmente o valor. Então, levando isso daí como consideração, tem gente que fala que o dinheiro, na verdade, é só uma ilusão, né? A gente acredita que o dinheiro vale alguma coisa, a gente que tem o dinheiro acredita que ele vale para comprar alguma coisa, e quem recebe o dinheiro acredita que ele vale alguma coisa de quem está pagando, né? Então, na questão aí de impressão de dinheiro, todo mundo já viu aquela série lá, La Casa de Papel, né? Lá o começo da história, né? Sem spoilers, né? Eles basicamente são revoltados porque o Banco Central da Espanha fica emitindo bilhões e bilhões de moedas do país, não tem nenhum fundamento por trás dessa impressão, só para segurar o dinheiro, segurar a inflação, segurar a taxa de juros, né? Então a gente vê que o dinheiro hoje em dia, seja em qualquer país, o Banco Central acaba ficando responsável pela impressão desse dinheiro, pela custódia, por toda essa regulação. Então muita gente se questiona qual que é o lastro do dinheiro, o dinheiro tem algum lastro? Ou seja, para cada real que o Banco Central imprime, ele tem lá um real de ouro, ou de café, ou de alguma coisa? Na verdade não, né? O lastro já não é usado aí na economia há mais de 70, 80 anos. Mas eu acho que o último país que usou o lastro foi os Estados Unidos, mas aí soltaram uma lei lá há uns 80, 70 anos, que tirou esse lastro do dólar para o ouro, por exemplo, né? E vai basicamente utilizado para... Os bancos centrais utilizam para controlar a inflação e a taxa de juros. Então o que aconteceu aí, mais ou menos em... Voltando um pouquinho aqui. Falando especificamente sobre o plano real, não sei se vocês lembram, lá em 93, 94, quando começou o plano real, passou da URV para o real. Então o ministro da Fazenda, ele falou que o real ia ser lastreado no dólar. Isso daí ele falou mais para dar uma... Só para dar uma segurada no mercado, né? Mas depois essa teoria, essa ilusão passou rapidinho, né? Então aquela esperança de que um real valeria um dólar para sempre, em alguns meses já passou muita distância, né? Hoje a gente está vendo aí um real, quase um dólar, quase quatro reais. Aqui um gráfico só para a gente ter uma noção de quanto de dinheiro existe no mundo em dólares. Aqui se estima em ouro, nós temos sete trilhões de dólares em ouro. Em dinheiro circulando, 90,4 trilhões em ações, né? Tudo que a gente vê lá na S&P, na Nasdaq, aqui na Bovespa, 73 trilhões de dólares. Imóveis, 218 trilhões de dólares. E brigando ali embaixo, as criptomoedas, 0,14 trilhões, ou 140 bilhões de dólares, né? Que têm investidos em criptomoedas. Esse valor de criptomoedas, em dezembro de 2017, ele chegou a quase 800 bilhões de dólares, né? Naquele boom que teve nas criptomoedas no final de 2017. Não sei se vocês lembram, chegou a bater 20 mil dólares um bitcoin, né? Então foi a alta histórica do peso das criptomoedas. Aí chegou o bitcoin. Chegou lá na crise econômica de 2008, 2009. O mundo caindo, né? Aquela crise toda, as bolsas caem lá embaixo. Crise, aí o que o tal do Satoshi Nakamoto pensou? Ah, isso aqui não pode continuar assim. A gente está na mão dos bancos, está na mão das grandes casas aí de bolsa de valores, né? Aqui da S&P, da Nasdaq. Por que a gente não cria um sistema financeiro a par de tudo isso, né? Um sistema descentralizado. Um sistema onde os próprios usuários vão determinar qual o preço da nossa moeda. Então, o Satoshi Nakamoto, na verdade, é um pseudônimo. Ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Mas a teoria aí mais prevalecente é que ele é um grupo de programadores que entende de criptografia e tem uma filosofia cypherpunk. Então, eles são aí meio anarcocapitalistas, né? Criaram um grupo de pessoas que entendem de criptografia, economia e soltaram o white paper do Bitcoin no finalzinho de 2008. Então, eles soltaram esse white paper com um projeto no finalzinho de 2008 em alguns grupos, em algumas listas de cypherpunk, né? De fóruns fechados, né? Depois divulgou no fórum Bitcoin Talk também. Depois que esse fórum foi criado, depois da ideia da moeda. Começou a conversar com as pessoas, fazer... Distribuir esses bitcoins na época, né? Mesmo sem mineração. Então, no comecinho lá em 2009, muita gente ganhou bitcoin. Ou seja, você, para divulgar a ideia do bitcoin, ganhava lá 100, 200 bitcoins, só para divulgar. Então, passada essa fase, é aí que começou a mineração em 2009. Então, o bitcoin é uma moeda que começou valendo zero, ou seja, valendo 0 centavos, e bateu aí 20 mil dólares em dezembro de 2017. Hoje ela está valendo mais ou menos 5.500 dólares, na cotação de hoje, dessa semana, por exemplo. Então, apesar de ter uma volatilidade grande, é uma moeda que saiu do zero, e tem todo esse valor aí, e tem várias resistências em relação à desvalorização. E qual que é o foco principal do bitcoin? É ser uma moeda descentralizada. Assim, como eu falei para vocês, que o nosso dinheiro, o real, o dólar, ele está comandado por um banco central. A ideia do bitcoin é não ter um gerenciador central. Então, os próprios usuários é que determinam o preço, e a própria rede, que valida as transações através da blockchain. Apesar de ser descentralizado, é uma moeda rastreável. Então, muita gente acha que, eu vou vender drogas aqui com bitcoin, ninguém vai me localizar. Na verdade, o bitcoin não é recomendado para isso. Então, se você quiser cometer crimes com bitcoin, você está fazendo errado. Mais para frente, a gente vai falar de algumas moedas que são anônimas, que têm transações anônimas. Tem um número limitado de moedas. Então, a gente... O Satoshi Nakamoto, quando ele criou, ele já deixou determinado que vão ser criados 21 milhões de bitcoins. Até hoje, foram minerados um pouco mais de 17 milhões de moedas. Então, a cada... Quanto mais vai passando a emissão de bitcoins, mais difícil vai ficando a mineração. Que são os eventos que a gente chama de halving. Então, quando eu chego em um determinado bloco, a dificuldade da mineração dobra. E cada vez que dobra, o valor do bitcoin costuma aumentar também. Ele vai acabar sendo um ativo bem escasso. O próximo halvo do bitcoin está previsto para acontecer o ano que vem. Então, quando chega lá em mais ou menos 19 milhões de moedas emitidas, vai dobrar a dificuldade da mineração. Então, sempre quando tem esse evento de dificuldade de mineração, o preço do bitcoin acaba ficando mais alto. Muita gente pensa que o bitcoin foi a primeira moeda virtual. Na verdade, não foi. Na verdade, o bitcoin não pode nem ser chamado de virtual puramente. Vamos chamar o bitcoin de moeda criptografada. Em meados de 2004, 2005, foi criada uma moeda virtual, digamos assim, ou uma moeda eletrônica. Só que teve o problema do gasto duplo, né? A pessoa poderia usar duas vezes a mesma moeda numa transação. Então, foi uma moeda que não deu certo. Se não me engano, o nome dela era e-cash. Se não me engano, foram duas moedas que foram criadas. Então, cinco anos aí, quatro, cinco anos antes do bitcoin, teve uma questão aí de criar essas moedas, mas não deu certo justamente pelo gasto duplo. Então, a pessoa, o hacker, conseguia utilizar a mesma moeda duas vezes. Então, a gente pode chamar o bitcoin de uma forma de dinheiro puramente digital. Ou seja, não tem nada de papel, não tem nenhuma questão de você precisar de algum documento físico para você provar que tem um bitcoin. Você vai usar só o seu endereço físico e a sua carteira. Não é emitido por nenhum governo, igual eu falei para vocês. Por enquanto, nenhum governo emite criptomoedas, apesar de ter alguns países aí que querem emitir sua própria criptomoeda. Se não me engano, os Emirados Árabes, eles querem criar uma moeda nacional baseada em criptografia também. Mas, por enquanto, nenhuma foi criada nesses moldes. E o seu valor, ele é determinado livremente. Ou seja, o Banco Central não tem qualquer influência no valor do bitcoin. Os próprios usuários determinam o valor vêm comprando e vendendo a moeda. Então, apesar de ter muita gente que tem milhares de bitcoins acumulados e poderem manipular o mercado, eles acabam não conseguindo por conta da liquidez, do volume. Então, falando do bitcoin, a gente tem que falar também sobre blockchain, que é a tecnologia por trás do bitcoin. Como que a gente vai evitar aí o gasto duplo da moeda, ou seja, que um bitcoin seja gasto duas vezes? Resumindo aí, blockchain é como se fosse um livro caixa descentralizado. Então, quer dizer, ele é um protocolo de confiança digital. Como que ele funciona? Quando você manda um bitcoin para outra pessoa, para validar essa transação, para criar um hash, o minerador tem que fornecer poder de processamento para criar um hash e registrar essa transação na blockchain. Então, o minerador que conseguir resolver esse código criptográfico de 256 bits primeiro, ele ganha a recompensa de quem pagou lá para fazer a transação. Então, para você mandar um bitcoin para ganhar, você tem que pagar uma pequena taxinha. Quanto mais alta a taxa, mais rápido vai ser validado. Porque mais mineradores vão ter interesse em calcular aí a sua transação. E a blockchain também pode ser considerada uma cadeia de blocos vinculados. Ou seja, quando você fecha um bloco de transações na blockchain, ele fica automaticamente vinculado ao próximo bloco. Então, para você hackear a blockchain, você tem que hackear todos os blocos anteriores. É quase impossível de ser hackeado. Então, por isso que a gente fala que de 2009 até hoje não foi hackeado. Se não me engano, agora em abril, foram completadas 400 milhões de transações na rede blockchain do bitcoin. Então, uma rede aí que se mostrou segura. Cada bloco da blockchain tem um megabyte de informação. E atualmente, em média, pode ser criado um bloco a cada 10 minutos. Então, isso daí é em média. Se a rede estiver um pouco congestionada ou com poucos mineradores na rede, pode aumentar um pouco o tempo. Mas a média aí é 10, 20 minutos, podendo chegar aí a uma hora, uma hora e meia, dependendo da rede. Se estiver com o poder de processamento baixo. Então, os mineradores criam os blocos e recebem taxas de bitcoin como recompensa. Essa é a função dos mineradores. Mas basta o minerador criar o bloco e colocar na blockchain? Não. Depois que esse bloco é colocado na blockchain, nós temos a validação dessa transação, que são os nodes. A gente tem mais ou menos 10 mil nodes no mundo espalhados. Aqui no Brasil, nós temos 3 ou 4, se não me engano. Então, esses nodes, eles ficam com uma cópia da blockchain e validam aquela transação. Então, para uma transação poder ser concluída e considerada como concluída, o recomendado é que tenha pelo menos duas validações na rede. Algumas exchanges, elas pedem uma... Quando você manda bitcoin para a exchange, por exemplo, eles pedem uma, duas ou três validações na rede. Então, se você tiver uma validação só, não é tão seguro. Se tiver duas, já está tranquilo. Se tiver três, então é basicamente impossível você falar que essa transação foi fraudulenta. E cada criptomoeda que existe tem sua própria blockchain. Então, o bitcoin tem uma, o litecoin tem outra, o dash tem outra, cada uma tem uma específica. Então, aí falando especificamente da mineração, os mineradores, eles emprestam seu poder de processamento, ou seja, seus computadores, suas placas, para resolver e validar as transações da rede. E por esse trabalho, eles ganham os bitcoins que a pessoa que fez a transação quis pagar para ele. Então, no momento da transação, você pode escolher um valor alto, médio ou baixo. Quanto mais baixo o valor, mais vai demorar para ser validada essa transação na rede. E aí, o que eu falei para vocês, a transação necessita ser validada pelo menos duas vezes na rede para ser considerada como segura e considerada como não fraudulenta. Esse é o dispositivo mais usado para mineração. Tem basicamente uma ou duas placas de vídeo aí dentro, geralmente da NVID, e é montado ali para o processador dessa placa ceder o processamento para validar as transações, para validar o hash da transação. Uma dessas daí, se não me engano, é anti-miner o nome, custa mais ou menos uns 10 mil reais, de 10 a 15 mil reais cada uma. Mineração, hoje em dia, quem minera fala que não está compensando muito, porque o volume de transações baixou muito e o valor da moeda caiu muito também, de um tempo para cá. E tem a questão da energia elétrica também. A pessoa tem que calcular se compensa o tanto de energia elétrica que ela vai gastar para poder deixar os seus computadores lá minerando. Essa aqui é uma fazenda de mineração, que se chama. Então, cada negocinho desse daqui é um desse daqui. Então, você vê essa aqui, a pessoa investiu bastante em mineração de bitcoins. Então, essa aqui geralmente é na China ou no Paraguai, porque a energia elétrica tem um custo muito baixo, praticamente zero. Então, aí o pessoal investiu bastante em mineração nesse caso aí, montando até vários armários. Falando agora das corretoras de criptomoedas, ou as exchanges, são as empresas que fazem a intermediação de compra e venda de criptomoedas, cobrando taxas por isso. Então, as exchanges, você manda as suas criptomoedas para elas, elas vão guardar, deixar guardadas lá, e na hora que você vender ou comprar, você vai pagar uma taxa para elas. É nesse volume de taxas que elas ganham aí o lucro delas. Elas podem fazer a guarda dessas moedas também. Então, tem uma questão aí, se as exchanges, nesse caso aí, são as centralizadas, exchanges centralizadas, que elas ficam com as suas moedas. Tem algumas exchanges que estão sendo desenvolvidas, que se chamam descentralizadas. Então, ou seja, você não precisa custodiar as suas criptomoedas na exchange. Ou seja, você só fala que você quer comprar uma criptomoeda, você paga diretamente para a pessoa que está vendendo. Então, é só uma intermediação entre compradores e vendedores. Então, algumas aí fora do Brasil. A Binance, que é a corretora mais famosa do mundo, está desenvolvendo uma exchange descentralizada também. Então, esse daí eu acho que vai ser o futuro aí para fins de compra e venda de criptomoedas. No Brasil, nós não temos ainda uma solução descentralizada para corretoras. Nós temos aí umas 40, 50 corretoras e todas são centralizadas. Então, você tem que deixar suas criptomoedas na carteira que fica em posse da corretora. Então, a gente começa a ter alguns tipos de problemas que a gente vai falar mais para frente. Corretora de criptomoedas, você pode utilizar de qualquer lugar do mundo. Por exemplo, a Binance, ela tem sede na China, em Hong Kong, em Malta, em vários lugares, não tem uma sede fixa. Você pode usar a corretora do Japão, da Coreia do Sul, da Coreia do Sul, de outros países aí. Se não me engano, só a Coinbase, que é lá nos Estados Unidos, que não abre cadastro para moradores de fora dos Estados Unidos, com exceção da Coinbase. E funciona 24 horas por dia. Se o seu apítulo tocar com o Bitcoin caiu 500 dólares em uma hora no domingo à noite ou na sexta-feira à noite, você vai ter que correr lá para vender, para fazer alguma coisa. Diferentemente das bolsas de valores, que funcionam aí de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde. Então, é uma dinâmica diferente para quem trabalha com trade de criptomoedas. Carteiras de criptomoedas. São formas de armazenar as chaves públicas e privadas das criptomoedas e se comunicar com a blockchain. Então, para você ter criptomoedas, você tem que ter uma carteira. 90% dos usuários deixam as criptomoedas nas carteiras das corretoras, que é uma coisa que não é muito indicada caso a corretora feche as portas ou perca seus bitcoins ou seja hackeada. Então, a gente sempre orienta que Exchange não é carteira. Sempre que possível, deixe suas criptomoedas com você, na sua posse. Então, alguns tipos de dispositivos. Dispositivos físicos, token, que é chamado carteira fria, que é a que fica fora da internet, como se fosse um token de certificado digital. Então, ele tem lá a criptografia, você coloca as suas palavras para poder liberar a sua chave pública e privada. E aí, são consideradas as mais seguras que tem. Sites específicos. Então, tem alguns sites que queriam carteiras dentro deles para você poder custodiar os seus bitcoins também, as suas criptomoedas. Software para computador desktop. Você pode instalar lá e colocar as suas criptomoedas e deixar armazenadas as suas chaves no seu computador. Pode ser perigoso se você perder suas chaves ou se o seu computador for invadido, por exemplo. aplicativos para smartphones. Tem aplicativos que são carteiras também, você pode utilizar como carteiras. Você pode imprimir suas chaves públicas e privadas em papel também. Então, se você for uma pessoa mais, um pouco mais, que possa ter um pouco mais de medo de perder seu token, suas chaves no computador, você pode imprimir elas e deixar com você. Colocar no cofre ou deixar lá na gaveta também não é muito recomendado. Porque se você perder essas chaves, você perde acesso às suas criptomoedas também. Então, corretora não é carteira. Várias já foram hackeadas. Não sei se vocês viram recentemente também uma corretora lá do Canadá. Todos os bitcoins da corretora ficavam em uma carteira física. O cara morreu, o dono da corretora morreu e só ele sabia as chaves para acessar esses bitcoins. Eu não acredito nessa história ainda. eu acho que foi um golpe muito bem dado, mas a polícia por enquanto está falando que o cara morreu e não deixou um backup com ninguém, não deixou avisado com ninguém. Se não me engano, 500 milhões de dólares mais ou menos em bitcoins. Então, é um caso que deu bastante polêmica um tempo atrás. Outcoins. O que a gente pode chamar de outcoins? Tudo que não é bitcoin é outcoin, ou seja, criptomoedas alternativas. Eu fiz essa pesquisa na quinta-feira no site Coinlib. Lá consta que nós temos 5.749 criptomoedas ativas hoje. Então, você pode ver que qualquer pessoa pode criar uma criptomoeda. Até eu faço parte do time de uma criptomoeda. Então, mesmo sem entender de programação, eu faço parte do jurídico da moeda e tem lá os programadores. Então, aqui no Brasil nós temos, a gente deve ter umas 80 criptomoedas de desenvolvedores brasileiros mais ou menos. Então, a gente vê que tem muito mesmo. O total do mercado hoje, 172 bilhões de dólares de market cap. Então, investidos em criptomoedas no mundo, nós temos 172 bilhões. em dezembro de 2017, a gente chegou a ter 750 bilhões, que foi aquela alta histórica que eu falei para vocês. E desse mercado aqui de 172 bilhões, o Bitcoin corresponde a 56%. Então, quer dizer, a maioria das transações de criptomoedas são pareadas com o Bitcoin. Por exemplo, quando a gente vai comprar uma ação, ela é pareada em dólar ou em real. Então, o Bitcoin acaba sendo a moeda mãe das criptomoedas. Então, você troca lá no PowerBitcoin, você vai comprar Litecoin, PowerBitcoin, Litecoin. Então, acaba tudo caindo no Bitcoin. A dominância do Bitcoin também já chegou a 60%, mas geralmente fica entre 50% e 60%. Não passa disso. E o que cada moeda, o que cada altcoin tem para oferecer? Cada moeda tem uma proposta. Então, se você for investir em uma criptomoeda, a gente recomenda você ler o white paper dessa criptomoeda. Então, você vai ver qual é o foco dela, qual é o roadmap, o que os desenvolvedores estão fazendo, se a moeda está ativa, se não está. Então, a segunda mais famosa em market cap é o Ethereum. Então, basicamente, ele trabalha com o que? Contratos inteligentes e desenvolvimento de aplicações. A Ripple, ela trabalha com transações bancárias. recentemente, na verdade, no final do ano passado, ela foi implantada pelo Santander. Utilizou a tecnologia da Ripple para fazer transações de um país para outro, por exemplo, utilizando o banco, utilizando a blockchain da Ripple. Litecoin. Litecoin, ela é uma moeda derivada do Bitcoin, na verdade, ela é um fork do Bitcoin, que a gente chama. Fork é como se fosse uma... quando você usa o código-fonte da moeda para criar uma moeda nova. Então, se eu uso o Litecoin, foi esse caso. Então, o que os desenvolvedores acharam? Acharam que as transações do Bitcoin estavam demorando muito para acontecer, demoravam de 10 a 20 minutos e tinham um custo muito alto. Então, eles criaram a Litecoin focando em transações mais rápidas e de baixo custo. Moeda Monero, a moeda Dash e a Zcash tem foco entre as ações anônimas. Então, isso aí que eu falei para vocês, na hora de você transferir uma moeda para outra pessoa, você não consegue identificar de qual carteira foi da carteira A para a carteira B, por exemplo. Na hora de você vai analisar essas informações, você vê que pode ter ido para três ou quatro carteiras diferentes e a Zcash, por exemplo, fraciona essa quantidade de moedas que você enviou. Por exemplo, você vai mandar 10 Zcash para uma pessoa. em vez de você receber os 10 de uma vez, você recebe três, depois três, depois quatro. Então, se você for rastrear essas informações vai ficar muito difícil e a própria polícia não consegue fazer esse tipo de rastreamento por conta dessa questão anônima. Moeda Tether é uma stablecoin que se chama, uma criptomoeda pareada ao dólar. Então, em tese, para cada Tether emitido tem um dólar custodiado. só que não. Na verdade, o Tether é uma criptomoeda muito polêmica e está sendo investigada lá nos Estados Unidos. Parece que uma pessoa já foi presa. Porque eles estão emitindo milhões e milhões de Tethers e não estão custodiando esses ativos. Então, por exemplo, se todo mundo requisitar o seu Tether para passar para Bitcoin, por exemplo, ou para dólar, eles não têm o suporte para fazer isso. Por exemplo, vamos supor que eles têm um supply circulante lá de um bilhão de Tethers. Se todo mundo resolver puxar de volta, não vai ter um bilhão. Vai ter lá 100 milhões, 200 milhões. Então, é uma moeda, uma stablecoin que está causando um pouco de preocupação no mercado de criptomoedas e uma bomba que pode estourar a qualquer momento. Principalmente lá nos Estados Unidos. E ela é vinculada àquela exchange BitPhoenix. Então, uma fica segurando a outra, passando pano na outra, escondendo o que a outra faz. Só que já está sendo investigada. isso aí é uma stablecoin que está causando muita polêmica. Criptomoeda Iota é relacionada à internet das coisas. Ou seja, ela financia projetos vinculados à internet das coisas. Tem projetos com montadoras de carro, com empresas de manufatura, com a Bosch, por exemplo. Uma moeda muito interessante também. Parte aí de regulação das criptomoedas. como os bancos centrais viram que tem muito dinheiro circulando nas criptomoedas, eles querem regular para evitar, segundo eles, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo. Então, quem está querendo regular hoje em dia as criptomoedas? O G20, já fizeram várias reuniões para tentar regular, para criar um padrão mundial. O FMI quer regular. a União Europeia tem um projeto também de regulação, mas não sai do papel, primeiro, porque chega lá na reunião e ninguém entende nada do que está falando, segundo, que não chega no consenso. Então, uma regulação mundial eu acho muito difícil, regular criptomoedas mundialmente. Qual é o problema da regulação? Ela vai contra a ideia central do Satoshi Nakamoto. Então, a gente sempre vai ter esse dilema, deixar a criptomoeda circular livremente sem você saber quem pagou para quem ou você regular de forma que você tenha que se cadastrar, por exemplo, obrigatoriamente toda vez que você for comprar ou vender criptomoedas. O que eles pedem como padrão de regulação? O padrão da FATF, que é uma instituição global contra lavagem de dinheiro. Então, segundo essas instituições, tem muita lavagem de dinheiro com criptomoedas. Só que nunca provaram nada em relação a isso também. A gente sabe que 99% da lavagem de dinheiro é feita com dinheiro mesmo, com dólar, com mala no apartamento. Então, as siglas que eles sempre pedem é essa daqui, ATL, Anti-Money Laudering, e CTF, Combat the Finance of Terrorism. Então, segundo, o que eles colocam como motivo principal para a regulação, é barrar a lavagem de dinheiro e combater e combater o financiamento ao terrorismo. Saiu uma matéria semana passada falando que o Hamas, ele testa algumas possibilidades de recebimento de doações em criptomoedas, só que eles só utilizam Bitcoin. Ou seja, além de ser totalmente rastreável, eles perceberam isso, estão mudando para outras moedas e mudando a técnica também. o FBA conseguiu ver que a porcentagem de criptomoedas que eles usam para financiamento é muito baixa, não chega nem a 1%. Então, o financiamento do terrorismo, especificamente do Hamas, por exemplo, é com dinheiro mesmo, com ouro, com tráfico de drogas, então criptomoedas é muito pouco usada. Então, essa motivação para a regulação não vai ser muito forte para forçar alguma coisa nesse sentido. Japão, Canadá, Austrália, Alemanha são alguns países que já regularam as criptomoedas dentro dos seus países. O Japão é bem criaturioso com criptomoedas, eles conseguiram fazer uma regulação que a pessoa é obrigada a se cadastrar em todas as exchanges. As exchanges têm regras muito duras também, muito fortes. Então, várias exchanges lá são qualquer suspeita de fraude, a exchange já é rapidamente fechada. A nossa querida é a China, eles querem proibir a mineração, eles estão falando que está gastando muita energia deles, muita energia elétrica. Então, tem um projeto para proibir a mineração. Suíça, Malta, Finlândia e Estônia são países que abriram suas portas para desenvolvedores de blockchain, de criptomoedas, de exchanges e para empresas de tecnologia em geral, mas principalmente Malta. Eles estão chamando Malta de ilha blockchain para vocês terem uma ideia. muitas corretoras mundiais estão abrindo suas sedes lá, mudando suas sedes para lá por conta dessa liberação, dessa facilitação. Até a Binance, por exemplo, tem uma sede lá. A Estônia, a Estônia tem um programa de, não sei se vocês já viram, é um certificado de residência na Estônia, eletrônico. Qualquer pessoa pode ter. Aqui no Brasil era possível ter até um tempo atrás, mas eles fecharam a embaixada aqui da Estônia. Então agora você tem que ir lá para Portugal ou algum país mais próximo para poder fazer essa validação. Com esse certificado você pode abrir uma empresa lá com uma facilidade até grande. Eles aceitam muitas empresas de tecnologia também. Então vocês que trabalham especificamente com essa área pode ser uma saída também. Estados Unidos. Estados Unidos eles liberam as transações com criptomoedas, tem várias exchanges lá, a principal é a Coinbase que é uma das principais do mundo. Eles proíbem os lançamentos de ofertas lançamentos de ofertas de criptomoedas que a gente chama de ICO. Então lá são proibidos nos Estados Unidos, eles proíbem o investimento. Tem uma previsão de eles aceitarem criptomoedas no mercado de ações através da corretora BACT, que é vinculada à Bolsa de Nova York. Então, o que os investidores de Bitcoin estão esperando é essa liberação por parte dos Estados Unidos na Bolsa de Valores. Isso aí tem uma expectativa de aumentar muito o valor especificamente do Bitcoin também. E o Brasil? O que a gente tem aqui no Brasil? Quem já se manifestou aqui foi o Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, a Receita Federal e os Bancos. O que o Banco Central falou? O Banco Central falou que criptomoedas são ativos imobiliários, só que ele não recomenda investimento. Então ele falou, você investe por sua conta e risco, não tem nada a ver com isso. A CVM, ela não considera criptomoedas como valor imobiliário, não recomenda investimento também. A CVM especificamente, ela quer criar uma regulação específica para criptomoedas, principalmente em relação às corretoras. Então, elas já tentaram criar aí algumas normas. Por exemplo, toda corretora que o usuário movimentar mais de 10 mil reais por mês, ela é obrigada a mandar para a CVM um relatório. Então, eles estavam com essa previsão de fazer esse tipo de regulação, só que não passou por enquanto. Eles não soltaram ainda. Receita Federal, Receita Federal que é o nosso dinheiro só. Então, ela fala, se você tem criptomoedas, você tem que declarar no imposto de renda. Então, se você, por exemplo, acima de 35 mil reais de movimentação mensal de criptomoedas, você tem que pagar no mínimo 15% sobre o lucro da operação. Então, se você movimentou mais de 35 mil reais e teve lucro, você paga 15% de imposto sobre o lucro. Então, você tem que fazer essa apuração mensal através do carne e leão. e se você tiver qualquer quantidade de criptomoedas, ela fala que você tem que declarar também. Geralmente, a comunidade não faz esse tipo de declaração, principalmente porque é muito volátil o valor da criptomoeda. De repente, você tem 100 mil reais, de repente, você tem 10 mil. Então, se você desesperar e vender, você vai acabar pagando imposto à toa. Em relação aos bancos, os bancos têm fechado as contas das corretoras de criptomoedas. e a motivação é que eles não têm interesse comercial em manter relação bancária com o exchange que eles consideram como concorrentes. Então, já fecharam de várias exchanges aí, mercado Bitcoin, se não me engano, até da Foxbit fecharam também. Então, nos juízes de primeira instância, eles acabam revertendo a situação. Aqui em São Paulo, no tribunal, é meio a meio. Então, alguns desembargadores mandam reabrir a conta, alguns não. E o STJ, ele tem uma posição em que os bancos têm razão. Então, enquanto não sai uma súmula, um vinculante, alguma coisa, se o processo chegar até o STJ, eles vão falar que o banco tem razão, que ele não precisa de motivo para fechar a conta. Então, isso tem acontecido bastante também. Algumas exchanges até pensaram em abrir um banco próprio, um banco só para corretoras operarem para poder sair dos bancos tradicionais. mas uma ideia que não saiu do papel ainda. Aqui no Brasil, a gente tem duas associações de criptomoedas. A ABC Crypto, Associação Brasileira de Criptoeconomia. A BCB, Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain. Então, essas duas associações estão lutando perante o Banco Central, a CVM, para barrar qualquer tipo de regra que prejudique o mercado de criptomoedas. Então, elas estão lutando para isso. Esse ano, foi apresentado um projeto de lei para tentar regulamentar as criptomoedas no Brasil. Então, se entrar no site da Câmara lá, projeto 2060 de 2019 do deputado federal, Auro Ribeiro. é um projeto bem simples e que não resolve nada na prática. Então, ele precisa ser muito melhorado. Então, pelo que eu li do projeto, ele não traz nenhum benefício prático. Só vai acabar prejudicando o mercado. Alguns reflexos no contexto jurídico em relação a criptomoedas. Vamos supor que você tenha um dinheiro lá no banco e você está sendo executado. Se você passar esse valor para criptomoedas, o juiz não vai conseguir penhorar. Basicamente, por quê? Porque o Bacenjud não alcança as criptomoedas, porque ele não está vinculado aos bancos. Então, a gente está tendo alguns problemas nesse sentido. A pessoa, para ocultar bens, está transformando seu patrimônio em criptomoedas. Então, a pessoa, mesmo o juiz, mesmo a parte exequente, que está executando a dívida, pedir para penhorar ou falar que a pessoa tem criptomoedas, o entendimento dos tribunais hoje é que não é possível sair pesquisando criptomoedas da pessoa de forma aleatória. Então, ou o exequente fala exatamente onde a pessoa tem criptomoedas ou não é possível você fazer qualquer tipo de penhora. E, mesmo se fosse, vamos supor que a pessoa não deixa as criptomoedas lá na corretora, deixando uma carteira física, por exemplo, aí o juiz nunca vai alcançar mesmo. O que alguns juízes podem fazer é mandar um ofício para todas as corretoras do Brasil, mas são mais de 50, em torno de 50 mais ou menos, que ficaria na prática inviável. Então, o que o judiciário entende hoje é que as criptomoedas são bem abstratamente penhoráveis, ou seja, no mundo das ideias ele é penhorável, só que na prática não. Então, acaba tendo esse problema aí. E como não é regulado pelo Banco Central e a CVM não considera um valor imobiliário, os juízes acabam travando nisso daí também. Por exemplo, não pode ser considerado uma ação. Por exemplo, se o cara tem ações lá na Bovespa, o juiz pode mandar uma notificação para a Bovespa e falar quantas ações do banco da Petrobras esse cara tem. Vamos lá, tem tantas ações. Então, penhora essas ações e manda aqui para o processo. com as criptomoedas ele não pode fazer isso. Outro problema também é que se o juiz for penhorar essas criptomoedas ele não tem onde colocar essas criptomoedas. Por exemplo, não tem uma blockchain do judiciário, por exemplo. Ou ele vai mandar, vai deixar, vai pedir para a corretora deixar lá custodiado ou ele não vai fazer essa penhora. Então, até que o processo se resolva, essas criptomoedas podem perder o valor também. Ou aumentar o valor, se o executante tiver sorte. Aqui é uma decisão aqui do Tribunal de São Paulo. O Santander estava executando aqui uma empresa de tecnologia. Então, um título de crédito, um título extrajudicial. Penhora de moeda virtual, bitcoin. Deferiu o recurso. Pedido genérico. Ausência de indícios que os executados sejam titulares de bens dessa natureza. Então, o que é que eles se identificaram lá? O banco não conseguiu provar que eles tinham criptomoedas. Apesar de ser uma empresa de tecnologia que devia prestar serviço para alguma corretora ou de ter algum envolvimento em blockchain, alguma coisa. Então, o banco não conseguiu provar que eles tinham bitcoins ou criptomoedas custodiadas. Então, foi indeferido. Falando aí sobre lavagem de dinheiro, eu falei um pouco já para vocês, aqui no Brasil, a gente teve o caso do Sérgio Cabral, que a Polícia Federal achou algumas carteiras de criptomoedas, algumas transações que eles usaram para lavar dinheiro, só que ficou identificado depois que foi só um teste que eles fizeram. Eles pegaram lá 300 mil reais e fizeram um teste de lavagem de dinheiro. Então, a gente sabe aí na prática que isso não representa nem 1% do que eles lavaram de dinheiro lá no Rio de Janeiro. Então, eles chegaram a fazer alguns testes de lavagem de dinheiro com criptomoedas, só que acabou sendo 99% com dinheiro mesmo. Então, tudo que a gente vê do Sérgio Cabral foi feito em relação a lavagem de dinheiro e desvio de patrimônio com imóveis, com bens, com dinheiro mesmo. Compre e venda P2P. O que a gente chama P2P? Quando você compra direto de um outro usuário. Então, quer dizer, eu, Isildo, quero comprar do João um Bitcoin, por exemplo. Eu mando o dinheiro para ele e ele me manda um Bitcoin. Então, esse tipo de transação vai circular só na blockchain e nenhum banco, nenhum juiz vai ficar sabendo dessa transação. Então, os P2Ps aí com esse fechamento de contas de bancos, de contas bancárias pelos bancos. A Polícia, a Receita Federal monitorando transações e tudo que tem para atrapalhar o mercado, os P2Ps têm crescido muito. Então, por exemplo, se você for comprar uma criptomoeda, um Bitcoin hoje, por exemplo, você não precisa ir numa corretora para entrar no livro de ofertas para fazer uma ordem de compra para poder comprar. Você pode negociar diretamente com o P2P e comprar direto dele. Então, você vê que é um negócio que foge totalmente da curva. Então, sai do sistema financeiro tradicional. Então, vocês podem imaginar o que pode acontecer em relação a isso. Os P2Ps, na prática, eles só fazem compra e venda de forma eletrônica. Nenhum P2P que eu conheço, pelo menos, ele vai aceitar você e ir até ele com dinheiro vivo e comprar Bitcoin, por exemplo, porque eles têm medo de assalto, essas coisas, fraude, essas coisas também. Então, a maioria das transações, você manda o dinheiro para o P2P e ele te manda a criptomoeda. Então, se você for comprar nessa modalidade, você tem que pegar o histórico desse vendedor para saber se ele é confiável, para não cair num golpe também. E tem muito golpista aí no mercado. A pessoa que se passa como vendedor, você manda o dinheiro e a pessoa se soma depois. E aqui, dificuldade de rastreamento também, que eu falei para vocês. Como que o juiz vai rastrear se teve ou não uma transação de criptomoeda? Ou como a Polícia Federal, por exemplo, vai conseguir rastrear se uma quadrilha de venda de drogas, por exemplo, utilizou o Bitcoin ou quem pagou para ele essa transação? Na semana passada, vazou o manual de operações da Polícia Federal, deles ensinando os policiais, os agentes a identificar indícios de que a quadrilha, por exemplo, utiliza criptomoedas. Então, eles pediram para identificar basicamente isso. Se no computador tem algum resquício de carteira Bitcoin, se tem algum token físico, se tem uma carteira em papel. A partir disso daí, continuariam as investigações. No caso do Bitcoin, eles poderiam fazer um mapeamento das carteiras e tentar ver de onde que partiu essas criptomoedas para os traficantes, por exemplo. Se eles utilizaram, por exemplo, uma moeda que visa no caso do Monero, por exemplo, que preza pelo anonimato, aí fica um pouco mais difícil de rastrear. No caso de direito do consumidor, tem um processo aqui no Brasil contra uma corretora famosa que a pessoa conseguiu provar para o juiz que a corretora sumiu com 2 mil bitcoins dele. Vamos supor que nessa época o Bitcoin estava valendo mais ou menos 50 mil reais cada Bitcoin. Então você vê o prejuízo que a pessoa pode ter tido. Só não sei como vai ser essa sentença, eu estou acompanhando esse processo, porque eu não sei se a pessoa vai pagar em bitcoins mesmo ou vai pagar em dinheiro, convertendo o valor atual da criptomoeda. Então aí acaba caindo no direito do consumidor como aí o risco da atividade da corretora. Então assim como estava falando no palestrante anterior, em caso de hackeamento, a culpa vai acabar caindo diretamente para a corretora, para a exchange. Então se ela tiver um sistema para poder comprovar que ela teve culpa ou não, se as criptomoedas foram roubadas ou não, ou se foi culpa do usuário. Então é bom ter isso daí tudo, poder ser explicado para o juiz, porque o juiz também não entende muita coisa, ele quer tudo mastigado. No caso de hackeamento de corretoras, no Brasil, se não me engano, não existiu ainda nenhum hackeamento específico, mas fora do Brasil já existiu. Corretoras na Coreia do Sul, no Japão, já foram hackeadas. desaparecimento de criptomoedas, você está lá com um Bitcoin na sua conta, de repente você entra de novo e não tem mais o Bitcoin lá. Quem vai responder por isso? E o trancamento de operações. No ano passado teve uma exchange no Brasil, se não me engano foi a Foxbit, ela ficou sem operar, travou as operações por dois meses. Mas vamos supor que antes de travar o Bitcoin estava valendo 30 mil reais. Quando voltou a operação o Bitcoin estava valendo 20. quem vai pagar essa diferença? Foi culpa da corretora que você não conseguiu vender antes da queda do Bitcoin. Então, esse confisco entre aspas das criptomoedas pode causar um problema jurídico também. Sistema de cartórios. A blockchain pode acabar com os cartórios. Hoje a gente usa os cartórios para validar transações de venda de imóveis, de carros, certificar documentos. A blockchain poderia deixar tudo isso mais fácil e mais barato. Por exemplo, você vai vender um carro imóvel, você utiliza a blockchain, fica lá registrado que você vendeu para a pessoa que a pessoa comprou de você. Então, tem esse questionamento também. Essa plataforma aqui, Original My Blockchain, ela faz basicamente atos notariais. Você quer registrar um conteúdo que você achou num site ou no Facebook, por exemplo. Você usa a blockchain para registrar esse evento, esse texto, essa postagem com uma difamação, por exemplo. Ou você quer preservar uma prova que você vai usar no processo. Essa empresa que é a Original My Blockchain é que ela é sediada em Malta. Ela é uma empresa de um brasileiro que está sediada lá em Malta. Então, é basicamente isso daqui, registros em geral sem uma autoridade reguladora. Então, a gente não precisaria mais do cartório para registrar as nossas compras e vendas. Num caso aqui de São Paulo, a Associação de Registradores de Imóveis de São Paulo, ela não aceita escritura de compra e venda de imóveis baseado em bitcoins. Por exemplo, você não pode colocá-la na escritura de compra e venda que você pagou pelo imóvel em criptomoedas, eles não aceitam, tem que ser em reais. Por exemplo, paguei 500 mil reais na casa, não posso colocar, paguei 100 bitcoins nessa casa, eles não aceitam. Essa aí é uma curiosidade também. no caso de contratos inteligentes, os smart contracts, quem recebe quanto? 100 intermediadores, o caso aí prático seria mais básico do básico, máquina de lata de refrigerante. Você coloca cinco reais na máquina de refrigerante, ela te dá uma latinha de refrigerante, está feito um contrato inteligente. Então, você pagou para a máquina, a máquina te deu o produto. Isso aí, principalmente com a plataforma da Ethereum, tem sido muito utilizada, no âmbito jurídico nem tanto ainda, mas a tendência é que começa a utilizar bastante. A Ethereum tem uma linguagem de programação própria, própria para a blockchain dela. Aqui está repetida. No caso de direitos autorais, eu fiz uma música, quero registrar, fiz uma letra, escrevi um livro, quero registrar uma patente, uma ideia. tudo isso pode ser registrado hoje em dia na blockchain. Então, tem vários sites aí que fazem esse registro em blockchains específicas. Pode ser, além da Ethereum, em outras blockchains também, para ficar mais certo. Qual a validação disso juridicamente? A gente ainda não tem um caso prático, por exemplo. Vamos supor que a pessoa está brigando porque escreveu uma música, mas a outra está falando que foi ele que escreveu. Se você tem esse registro na blockchain, qual seria a validade jurídica disso? Na prática, a gente não tem nenhum caso ainda, mas a gente com certeza vai ter mais para frente. Sistema de votação, eleições gerais. Por que a nossa urna eletrônica não poderia ser substituída por uma blockchain? Muito mais seguro, muito mais rápido, muito mais fácil. Assembleia de condomínio, aquela briga toda, fazer um sistema em blockchain para o condomínio poder votar sem precisar descer lá para o salão de festa, por exemplo, votar pela internet sem utilização específica de um certificado digital, por exemplo, que seria o que nós temos hoje. E pesquisa de opinião em geral, por exemplo, o Ibope, por exemplo, criar um sistema de pesquisa validado com a blockchain para a gente poder saber se a pesquisa é verdadeira ou não, se a pessoa votou mesmo ou não. Então aqui, conclusão, alguns questionamentos. Os criptomens vão destruir o sistema financeiro atual? Eu penso que não, mas eles vão andar lado a lado. Cada vez mais os criptomens vão fazer parte da vida financeira das pessoas. Então os bancos, como eles têm muito lobby no mundo inteiro, a gente já sabe que eles não vão deixar os criptomens tomar o lugar deles. Alguns bancos já estão utilizando o blockchain, algumas tecnologias de transações baseadas em blockchain. Então você vê que eles gostam da tecnologia, eles só não vão implantar as criptomoedas especificamente. A gente vai usar blockchain para tudo? Tem alguns questionamentos nesse sentido. Eu penso que não, blockchain tem que ser utilizada para fins específicos. Você tem que analisar se a tecnologia é boa ou não para o seu interesse e para o seu sistema. Bitcoin é utilizado somente para crimes? Não, né? O que se sabe é que hoje em dia poucas criptomoedas, né? Quem trabalha aí com tráfico de drogas, por exemplo, lavagem de dinheiro, utiliza uma parcela muito pequena de criptomoedas. A maioria é somente para testes, né? Então a gente vê aí que isso aí é uma... Ficou muito marcada essa questão de crimes para criptomoedas por conta da Deep Web, Ou da Dark Web. Cada pessoa chama de um jeito. A Silk Road, né? Que era um site lá que tinha dentro da rede do Tor. Ele só utilizava o Bitcoin para as transações. Aí o dono do site foi preso e ficou essa fama aí. Ah, o Bitcoin só é usado para crimes, né? Para venda de drogas no Tor, por exemplo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai manter os ideais de Satoshi ou vai fazer uma regulamentação? Ou seja, para você comprar uma criptomoeda você vai ter que se registrar, vai ter que mandar seus documentos. Todo mundo vai ter que saber para quem você mandou a criptomoeda ou vai manter os ideais lá do Satoshi Nakamoto de você mandar dinheiro para quem você quiser, a hora que você quiser, com custo baixo e sem se registrar. Eu acho que se tiver uma regulamentação vai ter que ser no meio termo, né? E mesmo regulamentado, vão nascer criptomoedas e vão ter criptomoedas que vão andar por fora dessa regulamentação. Até pelo ideal das criptomoedas aí, especificamente do Bitcoin. do Bitcoin. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri